Eu sou professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, fui durante os três últimos anos e meio pró-reitor desta universidade e sobretudo, creio eu, sou um antigo estudante da Universidade de Coimbra, membro da rede dos estudantes da Universidade de Coimbra e julgo eu, que foi nessa qualidade, membro da rede e do antigo estudante, que sobretudo eu fui convidado para fazer esta gravação e falar-vos aqui sobre um livro. Fui, de facto, estudante da Universidade de Coimbra, licenciei-me nesta universidade, nesta faculdade também, no ano 1980, depois prossegui nesta universidade uma carreira universitária, que já é longa, desde 1980 até aos nossos dias, doutorei-me em 1992, tive um período posterior ao doutoramento, ainda longo, em que, embora mantendo a minha ligação com a universidade, simultaneamente desenvolvi uma vida profissional extra-académica intensa, durante algum período estive requisitado à universidade, foi um período importante na minha vida, aprendi que também se aprende fora da universidade e aprendem-se coisas diferentes fora da universidade e complementares com aquilo que nós aprendemos nos livros, na investigação, no estudo. Mas, enfim, em 2003 resolvi regressar à Universidade de Coimbra, em exclusividade, e cá estou, desde então. Então, o desafio que me foi lançado foi falar de um livro. Eu devo dizer que subverti um pouco a proposta que me foi feita, porque a ideia era um livro que me tivesse marcado a mim, na minha vida pessoal ou profissional, e não foi bem isso que eu fiz, porque trouxe-vos um livro que eu li muito recentemente. Não é que não tivesse também livros que foram importantes na minha juventude, sobretudo aqueles que me ensinaram o valor da liberdade, quando esse valor ainda não estava nas ventas das universidades, mas não sei se esses livros, que foram muito importantes para mim, continuariam a ser hoje tão importantes para novas gerações, e daí que eu tenha decidido, por não saber, de facto, da importância, do relevo de falar desses livros para outros, tenha decidido, antes, apresentar-vos um livro que fala do século XXI. Esse livro é o Jardim das Delícias, do João Aguiar. É um livro que, como eu disse já há pouco, li há muito pouco tempo, do resto, se bem se recordam, infelizmente, o João Aguiar abandonou-nos há alguns meses, no início do verão, creio eu, e nessa altura eu passei, como é meu hábito, pelas livrarias, também como é hábito das livrarias, quando alguém morre durante muito poucos dias, os livros estão nos escaparates, e aconteceu isso, desfolhei vários livros, já conhecia o autor e já gostava do autor, não conhecia este livro, escolhi-o pelo resumo, pelo índice, difícil de académico, mas acabei por comprá-lo e por levá-lo para casa, e li-o há umas semanas, há uns meses, há pouco tempo, e foi um livro que me impressionou, não posso dizer que me marcou, porque, enfim, é um livro recentemente lido, mas foi um livro que me impressionou pela sociedade de que ele fala. é um livro, eu devo reconhecê-lo, é um livro que apresenta uma visão pessimista da sociedade, e devo reconhecer também que, até a um certo ponto, eu partilho essa visão pessimista da sociedade, da sociedade em geral, não especificamente da sociedade portuguesa, e eu abomino este complexo de inferioridade coletiva, que nos últimos anos atacou a sociedade portuguesa, e que nos faz pensar que somos piores que os outros, eu não subscrevo essa posição, e pelo que conheço do João Aguiar, ele também não a subscrevia. Não, não é isso, a visão pessimista é da sociedade, no seu conjunto, das nossas sociedades contemporâneas, não especificamente da sociedade portuguesa. E também devemos, creio eu, relativizar este pessimismo deste livro. A sociedade que ele nos descreve é uma sociedade que ainda não aconteceu, o livro não se passa nos nossos dias, passa-se na segunda metade do século XXI, portanto, é uma sociedade que ainda não aconteceu, pelo menos é essa a interpretação que eu quero dar ao livro, mas que há o risco de vir a acontecer. E se o João Aguiar achou que devia publicar este livro, ele no prefácio diz que hesitou quanto aquilo devesse fazer, mas se ele achou que devia publicar este livro é porque achou que ainda valia a pena fazer algum alerta em relação a esse risco desta sociedade, da nossa sociedade, de evoluir para esta, para este tipo de sociedade que aqui é descrita. E também, de algum modo, já agora, se me permitem, se eu quero falar deste livro, é porque acho que ainda vale a pena alertar as consciências, para que não caminhemos neste sentido e sejamos de algum modo capazes de inverter ou, pelo menos, desviar o caminho e construir um tipo diferente de sociedade. Bom, de que sociedade é que nos fala este livro? Fala-nos de uma sociedade profundamente estupidificada, dominada por uma cultura massificada, uniforme, onde o espírito crítico foi completamente aburrido. E o resultado, um efeito colateral, digamos assim, desta estupidificação, foi o desaparecimento da liberdade de expressão. Não porque haja qualquer condicionamento ao pensamento, ou quaisquer restrições, isso não acontece. Simplesmente as pessoas perderam o hábito de usar a liberdade de expressão. É claro que há alguns excêntricos que, ainda às vezes, querem discordar da opinião oficial, como é a personagem principal, o João Carlos, mas ele é manifestamente um excêntrico e pretender discordar da opinião oficial é, é claro, um ato de mente que um amigo, como o diretor do jornal, obviamente, corrige, alterando os seus artigos, ou simplesmente não os publicando, com o amigável objetivo, com o amigável objetivo de não criar problemas desnecessários. É nesse tipo de sociedade. Há um outro aspecto extremamente curioso. Esta sociedade dominada pelos mídia e pela imagem, é uma sociedade em que os políticos deixaram de ter de ser competentes, deixaram de ser competentes e deixaram de necessitar de ser competentes. Agora, eles são simplesmente, e é essa a sua qualidade, são atraentes. Portanto, é neste tipo de sociedade que a história se desenrola. E, para além disto, o livro depois ainda levanta uma questão que é particularmente interessante, que é a questão europeia. Embora o livro não fale especificamente, como há pouco disse, sobre a sociedade portuguesa, ele passa-se dominantemente em Portugal, com alguma incursão em Bruxelas, que é a capital da Federação Europeia, mas passa-se num país que se dissolveu, numa Europa que, por processo de integração, se desenvolveu, e em que as diferentes nacionalidades se desenvolveram numa enorme Federação Europeia, que, diga-se de passagem, é um enorme sucesso, do ponto de vista económico, assegura um bem-estar material considerável aos seus cidadãos, vive-se muito bem nesta Federação Europeia, mas há uma clara diluição das identidades, uma clara diluição das identidades nacionais. Está bem, a razão por que eu vos proponho este livro, O Jardim das Delícias, do João Aguiar, é que ele é um livro que convida à reflexão. E convenham que reflitam para não se esquecerem como é que se reflete. Porque o grande risco é esquecermos de refletir e aceitarmos acriticamente, sem qualquer espírito crítico, qualquer ideologia oficial. Esta é a minha proposta, leiam este livro, comprem-no, reflitam nele e usem também bem o vosso tempo, usando este livro. Não é um livro muito extenso, mas usando-o durante alguns dias ou algumas horas de leitura.